Uma gralha e um canário estavam no galho de uma árvore, olhando para dentro de uma casa, onde uma mulher, sentada à mesa, comia o seu pão. Tanto a gralha como o canário estavam com fome. E a gralha disse ao canário, fique olhando, canarinho, eu vou até a janela daquela casa, e quando a mulher me ver, me lançará migalhas de pão. Observe, a gralha voou e ficou na janela. Mas a mulher estava tão distraída comendo o pão, que nem notou a gralha. Então, para que a sua presença fosse percebida, a gralha começou a grasnar. E estridentemente, para chamar a atenção da mulher, quando a mulher viu aquela gralha grasnando, pegou um dos seus chinelos e atirou. E a gralha saiu voando rápido, voltou para o galho, e o canário morria de dar risada. Comeu muito, dona gralha? Qual o sabor do chinelo? Aí a gralha falou, vai você espertinho, vai você lá, quero ver se você consegue alguma coisa. Aí o canário voou até a mesma janela, e a mulher estava comendo ainda o seu pão. E o canário começou a cantar uma linda canção, tão bonita, tão melodiosa. Quando a mulher olhou e viu aquele canário cantando tão bonito, ela com ternura disse, que belezinha, deve estar com fome. E o canário ouvindo isso, continuou a cantar mais bonito ainda. A mulher pegou do miolo do pão, aliás, vários pedaços, colocou na sua mão, e vagarosamente, com muita ternura, se aproximou do parapeito da janela, e colocou ali, e o canário parou de cantar, e comeu satisfeito, enquanto a mulher olhava para ele com ternura e aprovação. Quando o canário já estava com seu papinho bem cheio, ele cantou mais um pedacinho, como quem diz, obrigado para aquela mulher. E a mulher parece que compreendeu, e disse, Canarinho, pode voltar aqui a hora que você quiser, você alegrou o meu dia, e eu sempre te darei meu pão para comer. E o canário voou de volta para a árvore, e encontrou a gralha enciumada, furiosa, e a gralha disse, ah, a mulher só te deu o pão porque você é mais bonito do que eu. E o canário disse para a gralha, engano seu, minha amiga, não por causa da minha aparência, mas pelo som que eu produzi, por aquilo que eu coloquei dentro da mente e do coração daquela mulher. Então ela, em agradecimento, me alimentou. Você quando foi lá, o que foi que você fez? Só grasnou, grasnou, grasnou. Merecia mesmo uma chinelada. Mas, se você tivesse cantado, você teria ganhado pão, como eu também ganhei. E a gralha aprendeu aquela missão. Eu quero que você também aprenda. Quando você se aproxima das pessoas, para proferir palavras rudes, palavras ríspidas, palavras duras. Quando você abre a tua boca só para criticar, falar mal, murmurar. Você está produzindo um som horrível. Quando você, no meio da conversa, diz palavrões, ou palavras sujas e pesadas. Você está provocando a aversão das outras pessoas. Ninguém gosta de ouvir bobagens, palavrões ou palavras ruins. Você pode ser como a gralha, que só fica grasnando, reclamando, murmurando. Ou você pode ser como o canário, que diz palavras boas, que conquista as pessoas pela suavidade daquilo que a tua boca fala. E Jesus disse assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então a questão não é somente se esforçar para dizer coisas boas, mas ter um coração cheio de coisas boas. E quando teu coração estiver transbordando, a tua boca também vai proferir palavras boas. Veja o que nos diz o evangelho na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Está seguindo o conselho aqui do evangelho? Quando você se aproximar do teu filho e da tua filha, diga, vá em frente, vai dar certo sim. E se você quiser sugerir uma melhora, diga, meu filho, a sua ideia é excelente, mas se você fizer assim, talvez dê um resultado até melhor. Quando você se aproximar do teu cunhado, da tua cunhada, do teu sogro, da tua sogra, do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, da tua irmã, do teu colega, do teu vizinho, da tua vizinha, nunca abra a boca para falar mal, criticar, desdenhar, murmurar ou até desprezar. Mas sempre abra a tua boca para proferir uma palavra boa. O evangelho disse, somente uma palavra que for boa para promover a edificação. Jesus disse que os homens darão conta no dia do juízo de toda palavra vanque sair da sua boca. Então, vigia bem o que você fala. Se da tua boca só tem saído palavras ruins, o problema não é apenas o que você fala, mas principalmente o que está dentro do teu coração. Então, a tua mudança, a mudança de atitude, a mudança de conversa, tem que começar no teu interior. E você vai conseguir encher o teu coração de palavras boas quando você estiver cheio da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem nome. É o Senhor Jesus. Nunca ninguém proferiu palavras tão boas e sábias como Ele. Ler o evangelho é ter a mente de Cristo. Ler a palavra de Deus é ter a mente de Deus. E quando esta palavra encher o teu coração, você vai abrir a tua boca e as pessoas ficarão maravilhadas com a doçura das palavras que sairão dos teus lábios. A tua boca será uma fonte de água doce para promover a edificação. E eu quero concluir deixando ainda pra você este versículo da palavra de Deus. No evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 14, Jesus disse, O que semeia, semeia a palavra. Você não precisa ser um cantor para chamar atenção e causar admiração nas pessoas. Mas a palavra boa é a palavra que pode semear alegria. E a palavra ruim é a que semeia a contenda. Por isso que Jesus disse, O que semeia, semeia a palavra. E aqueles que recebem a palavra em boa terra, disse Jesus no versículo 20, São aqueles que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Seja um semeador da boa palavra de Deus. Seja uma pessoa que fale das maravilhas de Deus. Não seja um semeador da mentira, da contenda, da discórdia, da intriga, da fofoca. Não seja um semeador das trevas, não semeie o joio, mas semeie a boa palavra de Deus. Você acabou de assistir a uma ilustração do reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim com o oferecimento dos Pregadores do Telhado. Amém.